A Netflix teve um lucro caindo e a empresa perdeu 200 mil assinantes no primeiro trimestre de 2022, tá? O lucro da empresa foi de 1 bilhão 600 milhões de dólares, uma queda em relação a 1 bilhão 707 milhões de dólares registrados nos primeiros três meses do ano passado. O lucro líquido da empresa ficou, diluído por ação ali, ficou em 3 dólares e 53 centavos, de 3 dólares e 75 centavos. Mas o que mais chamou a atenção, que assustou os investidores, foi o número líquido de assinantes pagos do serviço de streaming, que caiu 200 mil, 200 mil assinaturas a menos no primeiro trimestre desse ano. A empresa projeta, inclusive, que haja uma queda de 2 milhões de assinantes no segundo trimestre. É a primeira vez, se isso se verificar, será a primeira vez que isso acontece na Netflix em 10 anos. E assim, as ações estavam despencando no After Hours ontem 25%. Hoje cedo, no pré-market, as ações também estavam caindo com muita força, tá? E aí eles explicaram o que é que está acontecendo, porque a receita também acabou caindo, né? A receita no primeiro trimestre desse ano ficou em 7,8 bilhões de dólares. No primeiro trimestre de 2021, tinha sido de 7,1 bilhões de dólares, tá? Segundo a Netflix, a interrupção do fornecimento na Rússia, porque eles pararam os seus serviços, né? Provocou a perda, de uma vez, de 700 mil assinantes líquidos. E a Netflix informou que o crescimento da sua receita tem desacelerado de modo considerável. Leio pra vocês. A empresa diz que a penetração já grande dela entre o público e a maior concorrência tem pressionado os seus resultados, criando ventos contrários para o crescimento da receita. Executivos da Netflix admitiram que a concorrência de outras plataformas de streaming teve um impacto negativo no resultado do primeiro trimestre de 2022 e informou que os gastos com conteúdo, principalmente filmes e séries originais, aumentaram num cenário de concorrência acentuada no setor de streaming. Por isso, a companhia elevou os preços do seu serviço, tá? Nós temos, claro, um cenário muito mais apertado, né? Pra quem tem as BDRs da Netflix aqui, fica de olho nisso. Porque antes, até, sei lá, dois anos atrás, a gente só tinha Netflix, né? Netflix era o foco do mercado pra tudo quanto é coisa. Agora, a gente tá olhando pra um cenário em que nós temos também Amazon, nós temos HBO Max, aqui no Brasil a gente tem um concorrente forte que é a Globoplay, nós temos a Disney muito forte também com o Disney Plus e com o Star Plus. É um cenário de muitas concorrências, né? Paramount e tal, várias outras empresas entraram muito forte no mercado, além desse impacto da própria guerra da Ucrânia, que também acabou prejudicando a Netflix. Nós vemos um derretimento das ações, isso pode acabar trazendo volatilidade, inclusive puxando pra baixo os principais índices acionários hoje lá nos Estados Unidos, tá? Tchau, tchau, tchau.